Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo Pronto, essa é a última caixa Mamãe, vou pegar minha malinha Anda, vai logo, eu não tenho tempo pra ficar te esperando Ai, espera, eu vou pegar minha malinha, minha nossa Ai, hoje é dia de mudança Ai, pronto meninas Bem, já coloquei vocês na cadeira, vou colocar o carrinho aqui atrás Ai, eu tenho que fazer isso logo Antes que ela volte Ai, deixa eu fechar a porta Agora eu vou trancar Ai, minha nossa Ué, tá trancada Mamãe, o que você tá fazendo? Eu não quero cuidar de você, ouviu? Como assim, mamãe? Meu Deus, está sendo muito difícil pra mim cuidar de três meninas, tá bom? Eu só quero duas O que, mamãe? Você tá me abandonando? Sim, agora eu vou começar uma vida nova com suas irmãs, ok? Em uma casa nova Adeus, minha filha Não, mamãe, não me abandone Adeus, já disse, eu não quero você Não, mamãe, por favor, não Ai, tchau Mamãe Mamãe Ai, não Minha mamãe me abandonou Ai, meu Deus Ai, eu vou ficar aqui sozinha Ai, deixa eu vestir consigo Ai, meu Deus Aqui tá voando Graças a Deus Mamãe, na minha plantona Mamãe Minha nossa Mamãe Por favor, mamãe 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 Por favor, não me abandonou Ai, não acredito Ela conseguiu sair, anda Vamos, minha Vamos embora Não Mamãe 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 Na minha plantona Ai, estou sozinha A casa está completamente sem nós A minha mamãe me abandonou aqui sozinha Só porque ela não queria criar mais três filhos E sim, só as duas mais novas Tô tão triste E tô com muito medo Tá muito escuro Ai, a minha vontade é de sair nunca mais dessa cama Depois do que a mamãe fez comigo Ué Quem é você? Quem é você? Oi Quem é você? Você tá na minha casa Não, você tá na minha casa Mamãe O que houve, filha? Tem uma intrusa aqui, ó Ok, você que é intrusa Não, já não Ai, minha O que houve? Ué O que é você, menina? Achou Eu morava aqui, tá bom? Mas a casa Era da minha mãe Ai, querida Eu comprei essa casa, tá bom? Então agora ela é minha É Sai daqui Intusa Mas ela era minha Eu juro Eu sei, querida Mas eu comprei a casa da sua mãe Então você não pode morar aqui Você não entendeu? Poxa vida Mas eu não tenho pra onde ir, senhora Vai embora Ai, quer saber? A gente pode fazer um acordo, tá bom? Que acordo? Bem Que tal você limpar a casa inteirinha Em troca de morar aqui? Ah Isso não me parece muito justo Ou você prefere morar na rua? Ah Eu acho que é melhor Limpar tudo aqui, então Ai, que bom, né? Então sai do meu quarto É Esse quarto é da minha filha, tá bom? Então você tem que arranjar outro canto aí da casa Pra você É Dormir Poxa Isso é tão injusto Mas tudo bem Eu preciso de um teto para dormir Hum Pode começar limpando Trás do meu quarto Você usa ele todo Ai, tá bom Desculpa, menina Agora ele é seu quarto Ai, ai Tá bom, então Me ajude com a mudança depois, tá? Que tem muita coisa Ai, minha nossa Eu vou ter que ser empregada Dessas pessoas que se mudaram pra minha casa Ai, minha filha O que você tá achando da nossa empregada, hein? Ela é metida Ela fica se achando Porque morava aqui antes Ai, minha filha Mas o bom é que a gente tem uma empregada Ai, a gente não precisa pagar nada por ela Ai Ai Ai, meu Deus Ufa Ai Ei, mais devagar, tá bom? Você não vai limpar nada, não Ai, desculpa, senhora É que eu tô com pressa Eu tenho que lavar roupa E tenho que colocar É... É... O lixo lá fora Ai, minha nossa Não interessa, menina Ai, ai Só faz isso rápido, tá? Mas a senhora falou pra mim devagar Rápido e devagar Ai, tá bom Desculpa Ai, meu Deus Essas empregadas de hoje em dia, né, minha filha Pois é, mamãe Pois é Ai, poxa vida Eu que faço tudo aqui Sozinha Ai, ela sem minha ajuda Parece que eu virei empregada mesmo Dentro da minha própria casa Ai Para de reclamar, hein Tô ouvindo Desculpa Ai Minha nossa Eu quis saber Eu acho que não é legal ficar aqui sendo empregada delas Ai Eu sou uma intrusa aqui O certo seria eu ir pra outro lugar Mas pra onde? Eu não tenho pra onde ir Ai Ah, senhora Eu vou jogar o lixo lá fora, ok? Ah Tá bom Volta logo, hein Tá Volta nada Eu vou fugir daqui Eu Deus me livre Ser empregada De gente Idiota Que nem essa senhora E eu Eu vou Me virar mesmo Que Seja morando na rua É bem melhor Do que ser empregada De alguém Que me trata assim Ai O que tem aqui dentro São as minhas coisinhas Não é lixo nenhum Não Sabe Senão ela ia ver Que eu tava fugindo Ai Bem Eu vou seguir o meu rumo Eu espero que consiga algo bom Pelo menos um lugar pra morar Ai Como será que tá Minha mãe E as minhas irmãs Ai Minhas filhas Com o dinheiro Da venda da casa A gente vai passar férias Pelo resto da vida Vocês vão ver Só o dinheiro Nem vai acabar, né? Ai Deixa eu tirar uma foto De vocês Minhas nenéns Ai Vocês estão tão lindas Haha Ai É bem melhor Cuidar de dois bebês Do que três, né? Porque apesar da sua irmã Ser grande Ela conta como se fosse uma Enfim Ai Está tão bom a vida Só cuidar de duas meninas Essa com certeza É a melhor coisa que eu fiz Sem arrependimento nenhum Hahaha Ai Só eu e minhas duas filhas preferidas Ai Ai Bem Vou vir um lugar por aqui Em que eu possa Fazer como Um acampamento Sei lá Ai Minha nossa Será que Dentro desse arbusto Dá pra fazer isso? Ai 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 Menina Menina Me ajuda Haha Olá Senhora O que houve? Ai Minha nossa Menina Eu tentei pegar aqui Minha cadeira de rodas No carro E eu não consegui Sabe Acabei caindo aqui Acidentalmente A senhora Quer que eu te ajude? Oh Menina Seria uma gentileza Sabe Ai Teve Algumas pessoas Que passaram assim Por mim Mas eles disseram Que não tinha tempo Que tinha que ir trabalhar Sabe Ai Minha nossa Seria muita gentileza Da sua parte Menininha Ai Que isso Não é nada não Senhora Eu pego aqui pra senhora Tá bom? Pronto senhora Eu peguei aqui Ah Obrigada menina Ai Minha nossa Anda senhora Sente-se aqui Tá bom? Ah Nossa Você é muito gentil Muito obrigada Muito obrigada Ah Se quiser pode me deixar aqui Menina Eu me vir aqui Que eu queria dar uma voltinha Na praia Sabe? Ah Que isso Não se preocupe Deixa que Que eu levo a senhora Tá bom? Então Ah Que? Como assim? Sério? Você vai me levar? Vou sim Senhora Ai Coitadinha Sabe Você tinha que ter alguém Pra cuidar da senhora Assim melhor Eu tenho Sério? Que você tem? Tenho sim A minha A minha neta Só que ela não veio aqui Hoje Sabe? Ai Coitadinha Pois é Ela tá do dói Ai Tá doente? Tá sim Ah Mas ela sempre me ajuda Ai Que bom Senhora Que bom Ai Está gostando do passeio? Ai Tô sim Se não for incomodar muito você Menininha Eu gostaria De passear De canoa Ah Como assim senhora? Eu gostaria Por favor Por favor Ah Tá bom Tá bom Então Ai Minha nossa Ai Tá bom Vou te levar lá Obrigado Menininha Obrigado Você é muito compreensiva Pronto senhora Estamos chegando Ai minha nossa Ai Meu Deus Cuidado Pra mim não cair na água Ai Calma Calma Você não vai cair Não senhora Ai minha Não Não Meu Deus Eu só vou cair Calma senhora Não vai cair Meu Deus Ai Tudo bem Ai Ali Aquela canolinha Aquela rosa Mas Poxa senhora Essa canola Ela é muito perigosa Ainda mais que a senhora Tem cadeira de rodas Ai Não Eu quero Eu quero Ai Tá bom Então Ai Meu Deus Ah Será Que 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 Eu vou Cair Sim Sim Anda Vem Menininha Ai Meu Deus Eu vou cair Anda Vem Ai Tá bom Eu vou Você vai ver Só Menininha Vai ser Muito divertido Ah Será É Vai Sim Eu sou Profissional Mas Minha Nossa A senhora Vai bater Calma Eu não Vou bater Não Eu sou Muito Profissional Já Falei Ah Tá bom Então Vamos pro alto Mar Mas é uma canoa Você não pode Fazer isso Posso Sim Não Senhora Ai Meu Deus Meu Deus Ah Minha Nossa Estamos Nato Mar Sim Se quiser Pode nadar Ah Tá bom Tem tubarão Aqui Ah Tem Ah Então Não vou Ah Deve ter um Mas ele não Morde humanos Tá bom Você tem Certeza Tenho Sim Ele é Meu amigo Tá bom Epa Ai Minha Nossa Que legal Ai Esse passeio Quase A senhora Tá sendo Muito legal Ai Epa Até que Isso aqui Tá sendo divertido Ai Ai Anda Vem menina Vamos A gente tem que ir embora Ah Tá bom Minha Nossa Mas já Sim Eu sabia Que você ia gostar Ah Obrigada Eu gostei Bastante Epa Agora a gente vai Promugar Muito Legal Ah Pra onde Só se você me levar lá Que eu uso cadeira de rodas Não tem como andar sozinha Ah Tudo bem Eu levo Ah Tá bom Então Vamos lá Vamos lá Ai Meu Deus Eu esqueci Como é que dirigi isso Ah Lembre Lembre Vamos 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 embora Epa É aqui mesmo Ué Ah Isso daqui é um clube de dança Hehehe Era sempre onde quis vir Minha nossa Aqui é tão agitado e legal Ah Mas A senhora usa cadeira de rodas Como a senhora vai dançar? Ah Você acha que eu não consigo? Olha só Ah O que? A senhora anda? Hehehe Olha só o passo Que eu tô mandando Ah Como assim? Minha nossa Como é que a senhora consegue dançar desse jeito? E a sua cadeira de rodas? Ah Ai Eu ando com ela quando eu tô cansada O que? O que? Esse tempo todo eu te carreguei? Só porque você tava cansada? Sim Hahaha Eu gosto de vir aqui dançar Ai minha nossa Vem? Ah Então tá bom E aí 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 Pois é Ninguém resiste a uma dança E aí É muito legal dançar mesmo Hahaha Ai Poxa vida Mãe Ué Você não achou divertido dançar lá? Achei O passeio também foi muito divertido Senhora Mas o fim do dia já está chegando E eu nem tenho onde morar Ué Como assim você não tem onde morar menina? Minha mãe Ela me abandona na mudança de casa Sério? Meu Deus Que judiação Pois é Ai Foi morar uma moça lá muito malvada também Que queria que eu fosse empregada dela Meu Deus Que horror Que horror Ai Foi muito Bom senhora te conhecer Bem Eu preciso ir Eu tenho que procurar um lugar pra mim Morar Sabe Senão Eu vou passar a noite No chão Ai Minha nossa Coitadinha Você vai morar aonde? Ah Não sei Eu vou lá Eu vou ver uma barraquinha Por aí Ah Olha só Que tal isso? Dinheiro? Sim Muito dinheiro Como assim? A senhora vai me dar sim dinheiro do nada Ah Esse daqui foi porque você foi muito bondosa comigo Sabe Ai Muita gente fica me ignorando Ah Mas É da senhora Coitadinha Você vai ficar sem dinheiro? Eu vou nada Eu vou Ainda tenho bastante dinheiro Hahaha E a sua neta? Ah Minha neta nem liga pra mim Você foi a única pessoa que ligou pra mim esse tempo inteiro Ainda foi dançar comigo ali na balada Ah Muito obrigada Muito obrigada mesmo Bem Use esse dinheiro com sabedoria ok? Ah Tá bom então Ah Eu já sei Eu já sei do que eu posso usar esse dinheiro Eu posso abrir uma doceria Ah sim Claro que sim Haha Nossa Você faria os melhores doces do mundo hein Claro que sim Haha Ai Era o meu sonho desde pequenininha né Mas já que a senhora Vai me dar esse dinheiro Eu posso abrir uma doceria E conseguir mais dinheiro Ah Isso sim É usar o dinheiro com sabedoria Haha Sim sim Hahaha Ai minhas filhas O que vocês acham de ir naquela loja de smoothie hein? Ai Deve ter um sorvete bem legal pra vocês Vocês querem? Quero Quero Ai Tá bom então Vamos lá Comprar um sorvete muito bom Sabe De frutas naturais Deixa eu ver onde é que é a entrada Ai meu Deus Complicado né meninas Complicado Espere Como assim? Minha nossa O dinheiro da minha carteira acabou Meninas O que mãe? A gente não tem mais dinheiro Ai minha nossa Ai agora que vergonha Eu vou passar vocês tomarem um sorvete né Mãe cadê dinheiro? É Cadê dinheiro? Ai meu Deus meninas Eu acho que o nosso dinheiro acabou Ai minha nossa Ai quer saber meninas Olha aproveita que a atendente foi lá atrás E vamos sair de fininho Tá bom? Mãe Tá bom Minha nossa Ai corre 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 Anda vai lá Segue sua irmã Tá bom Ai meu Deus Que situação Mamãe Ai Corre 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 Ai Corre Corre Vamos menina Vamos correr Todo mundo Ai ai Bem Está na hora de levar essas compras Para minhas lojas De doces Ai né Tem que fazer doces né Ai meu Deus Vamos ver Para o estoque Ai vamos Poxa vida Eu amo esse carro Ele é tão rápido Ai com o dinheiro que eu Que eu Vim de doces Dá para comprar ele Muito bem Sem precisar pagar parcela E foi tudo à vista Hehehe Ai pronto Estou chegando Na minha loja De doces Ai Minha nossa Sempre tem alguém Com carro parecido Que o meu Ai ai Que dia Maravilhoso Hahaha Hã? Que? Que que vocês estão fazendo aqui? Oi filha Tudo bem? Ai minha irmã Oi irmã O que vocês estão fazendo aqui hein? Ah filha A gente ficou sabendo Que você tem uma loja De doces Que tem muito dinheiro Não é meninas? É sim É verdade É verdade Você tem muito dinheiro Ah tenho sim Por que? É que a gente Minha filha A gente está sem dinheiro Sabe? Ah Imaginei Vocês nem compraram Outra casa Ah filha Que você sabe A gente Quer aproveitar A vida É Hã É sim Hum Então Minha filha Você pode ajudar A gente É Dar dinheiro Para a gente É Você é muito Rica Hum Tá bom Eu posso Sim Ah sério Minha filha Nossa Você é tão Boazinha É Mas Só que vocês Vão ter que trabalhar Por isso Ok Como assim A gente nunca Trabalhou na vida É Eu sou muito nova Eu também Mas vocês são muito Inteligentes o suficiente Tá bom Ai ai Até hoje Eu lembro Tá bom Eu lembro Muito bem Que você me abandonou No dia da mudança Aquilo Me chateou muito Mas graças a Deus Mas graças a Deus Por causa disso Eu abrir essa loja Ai Minha nossa Minha filha Ai Você tem certeza Que eu não quero Ser empregada O problema é de vocês Ou vocês Trabalham aqui Ou morem na rua Ah Ah tá bom Minha filha Tá bom Eu concordo Então Ah Também né Não tem o que fazer Ah Também Hum Muito bem Então Podem trabalhar Vou pra casa Descansar Hum Estrelinha Já pensou em conseguir Todas as gamepasses De Brookhaven E ainda conseguir 4 mil robux Na sua conta O sorteio desse mês Já está disponível Em alguns dias Irei sortear Duas estrelinhas A mais ativa Do canal E a outra Vou fazer por sorteio Para participar Você tem que deixar o like Ser inscrito do canal E comentar no vídeo Por que você quer ganhar E o seu nick no Roblox Lembrando que Quanto mais vídeos Da MamiBlox Você assiste Mais chances Você tem de ser sorteado Então Boa sorte